Três vendedoras ambulantes foram vítimas de um golpe por uma outra mulher aqui da capital. Uma delas chegou a ter um prejuízo de 30 mil reais. Para chamar a atenção sobre o caso, essa mulher decidiu colar cartazes com a falta da golpista nos postes do bairro onde mora. A repórter Etel Correa vai trazer as informações para a gente, mas eu quero que você coloque muita atenção nisso, porque segundo informações das próximas vítimas, essa golpista teria dado prejuízo a mais pessoas. Então, atenção ao VT da Etel, vamos acompanhar comigo a matéria na tela, vamos ver. Melchiane ainda tenta equilibrar as contas depois do golpe que sofreu. Ela foi vítima de uma mulher que se passou por cliente e furtou duas sacolas de roupas e lingeries sob o pretexto de que iria levar para casa para mostrar a filha que estaria de casamento marcado. Ela chegou no portão da minha casa, como quem não queria nada, só perguntando se eu vendia lingeries, se eu vendia roupa, que ela era amiga de duas vizinhas minhas aqui na rua. Eu peguei e pus ela para dentro e fui mostrar ela a peça. No que eu fui mostrando, de peça em peça, ela foi mostrando interesse em tudo quanto era peça, tudo quanto era cor que tinha. A partir do momento que ela falou que queria a vista, tudo que eu tinha lá para vender, eu fui mostrando com o interesse de vender. Aí foi, pegou a sacola, levou, passou mais ou menos uns 30 minutos que eu vi que ela estava demorando, aí eu fui para a prova as coisas que ela tinha falado. Foram prejuízos grandes que você teve? Foi, R$ 1.600 de prejuízo. E este não foi o único golpe da estelionatária. Depois de levar um prejuízo de cerca de R$ 30 mil em joias, esta vendedora tomou uma atitude inusitada. Fez 150 cartazes com a foto da mulher e começou a pregar pelo bairro e em comércios da região. A expectativa é de que ela seja reconhecida e que a polícia consiga prendê-la. E a Áscara conta que entregou o mostruário nas mãos da mulher, que prometeu voltar em 40 minutos e desapareceu. Ela contou que a filha dela ia casada aqui três semanas e que tinha as pessoas parentes de Portugal que vieram para o casamento, né? E que essas pessoas tinham muito medo de sair e entregar o mostruário todo, porque ela falou... Ela apontou onde ela morava, 300 metros da minha casa, e falou que ela conhecia alguns clientes de mim. Ela falou o nome, ela falou que era irmã de uma delas. Coitada, a menina nem... entendeu? Então, assim, foi tão convincente, tão... e que, ó, daqui a 40 minutos eu volto. A vendedora registrou o boletim de ocorrência, mas ficou desanimada com o que ouviu de uma escrivã. Falou, olha, o que você acha? Qual que é a mais prioridade? É um furto, um roubo, um assassinato, um homicídio? Pensei assim, é eu que tenho que correr atrás, porque, infelizmente, a polícia está... elas estão mais presas do que os presos. Na fila desse comércio, quem recebeu a foto agradeceu a vendedora pelo alerta. É uma informação boa, né, para conhecimento geral da população, né, e ela vai diminuindo o foco de ação dela. Mais um alerta, né, porque aqui na região está demais esse tipo de ação. Vai ficar de olho. Vamos ficar de olho. Ela já esteve na loja da minha sobrinha tentando comprar lá e não conseguiu, né. Agora eu estou vendo ela aqui. Ela está atuando na região? Está atuando na região mesmo. A atitude da vítima já ajudou outras pessoas a identificarem a golpista. Daniele diz que a foto é da mulher que usou a mesma tática para chegar à casa dela em outro ponto da cidade e levar 3 mil reais em mercadorias sem pagar. Ela escolheu, ela selecionou as melhores peças. Qual a história que ela contou? Até então ela falou que era para um casamento de algum parentesco dela, parece, se não me engano, filha, e que ia ter muita gente de fora e esse pessoal pagava tudo à vista. Ela diz que não desconfiou de nada porque a filha iria junto com a mulher levando as sacolas, mas ela foi dispensada pela golpista. Eu perguntei a Isabelle, o que aconteceu? Por que você voltou? Ela falou, mãe, ela disse que não precisava de eu ir não porque o pessoal ia ficar constrangido de comprar na minha mão. Falei, como assim que você voltou? Ih, a minha sacola. Ela falou, mãe, ela levou. Meu filho desceu para ir na vaninha. Quando ele voltou aqui em cima, ela estava montando na moto, sem capacete, sem nada, com as duas sacolas. E desceu, foi bem. Nisso, meu filho voltou e falou, mãe, você perdeu. Agora eu vou fazer a queixa, vou fazer a queixa contra ela. Eu tenho uma frase lá no interior. Deixa eu ler primeiro o que a Polícia Civil falou. A Polícia Civil informa que vai pedir as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação da mulher e instauraram o inquérito. As vítimas também serão chamadas e serão ouvidas, obviamente, pela autoridade policial. O que eu queria chamar a atenção de vocês, para não estarmos vivendo um momento no Brasil tão difícil financeiramente e economicamente, que qualquer pessoa que chega perto da gente, dando um sinal, por mais sutil e singelo que seja, dando um sinal que vai comprar alguma coisa da gente, que vai vender alguma coisa para a gente. Vou dar um exemplo do que aconteceu na minha casa. Vou resguardar só o parente. Vendemos um carro, um carro, para uma pessoa da nossa cidade, lá em Muriáé, com o compromisso do cara, em 30 dias, ele nos pagar. O cara não pagou, o cara conseguiu transferir o carro para o nome dele, tivemos que ir na justiça para receber o carro que nós vendemos para ele. Isso tudo com cheque na mão, com nota promissória na mão. E aí, quando foi interpelado por outra pessoa, porque comigo ele não ia fazer isso, mas enfim, quando foi interpelado por outra pessoa da minha família, ele falou assim, vou me falar uma coisa aqui, eu estou doido para você levar para a justiça mesmo, que isso vai demorar dois anos para poder te pagar. Então, eu vou andar no seu carro dois anos de graça, meu velho. E foi o que aconteceu com a minha família. Aí a senhora está aí, com as joias na mão, com o mostruário das coisas que vende na mão, chega alguém e fala assim, olha, deixa eu levar isso aqui no carro para poder mostrar para o meu marido, porque ele é tetraplégico, ele é tetraplégico, o carro é paraplégico, eu vou levar com a senhora. Sabe, não deixa não, porque hoje, todo dia sai mais de um mau caráter de casa. E infelizmente, nosso coração tem hora que acaba se ficando mais bobo, como aconteceu aí. E eles abusam da boa vontade, abusam da bondade da gente. Agora, deixa eu falar com ela aqui. Carequinha minha, sua bandida, deixa eu falar com você. Você deve estar achando agora que você está por cima da carne seca. O apresentador aqui está falando com você, mas não pode mostrar seu rosto. Mas eu sei seu rosto. Eu sei, eu não vou colocar aqui por uma questão de pedido da polícia, para você não vazar no capinato, para você achar que está tudo tranquilo. Mas a cidade está com os postos, tudo para o seu rosto. Tem uma foto sua na padaria, está assim bonitinha, você está tomando um cafezinho, está estampadinha, é você. Então, quer um conselho de bobo, de não sou seu amigo? Para agora o que você estiver fazendo, vai ter uma delegacia e se entrega. Vai ter uma delegacia e se entrega. E se possível, já leve o material que você roubou para amenizar a pegada, porque a polícia vai te pegar. Põe isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. Se entregue, que é o melhor para você.